Aí ele vai dizer, é Maragaiá, que a gente precisa ter fé, sabe o que Deus me falou em casa? Diga para aquelas mulheres lá, ainda falando sobre fé, que eu não sou tentativa, escuta isso, Jesus não é tentativa, assim como a fé em Jesus, não é tentativa, fé é certeza, certeza, olha para mim por favor, tentativa, você fez lá fora, você foi para tudo quanto foi religião lá fora, você mexeu, olha para mim, você mexeu com tudo quanto foi coisa lá fora, você tentou uma coisa, tentou outra, foi tentando, tentando, aí aceitou Jesus e acha que Jesus é tentativa, Jesus não é tentativa não, Jesus é certeza, certeza, eu posso, se você ainda não sabe onde você está, eu vou te dizer, você está no meio do povo que vai morar no céu.